Um simulado de abandono diário em situação de emergência mudou a rotina de professores, alunos e funcionários do SESI Capoava. A dinâmica do exercício foi elaborada e executada conjuntamente pela Guarda Municipal e representantes da escola. Nós implantamos essa dinâmica para que os brigadistas, os alunos, os funcionários, no modo geral, tivessem condições e ciência de como que você faz um abandono diário da melhor maneira possível, com tranquilidade, com seriedade e organizado para que não se tornem vítimas reais. Esse foi o nosso objetivo. Ao suar do alarme de incêndio, começou o procedimento de abandono do local. Os 20 brigadistas da escola orientaram o deslocamento dos alunos até o ponto de encontro, no estacionamento. Em poucos minutos, viaturas da GCM chegaram para realizar o resgate de uma vítima. E o exercício terminou com o retorno às salas de aula. Nós trabalhamos muito com o trabalho preventivo, né? Então, eu penso que quando os alunos simulam uma situação como essa, nós estamos prevenindo, foco no trabalho preventivo para eliminar possíveis sinistros, possíveis ocorrências no futuro. Eu avalio positivamente. Então, todos, parabéns. Tanto a Guarda Civil, os guardas, a Defesa Civil, a Sociedade Civil aqui do Sede, dos funcionários brigadistas, erros têm. E é diante do simulado que a gente acerta esses erros para que se houver real, a situação nós fazemos melhor ainda.